As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Em obras rodoviárias, a transposição de cursos d'água exige a execução de dispositivos com diferentes graus de complexidade, incluindo boeiros, sarjetas, valetas e entre outros. Tais intervenções demandam cuidados para que não ocorram danos, como o arraste de sedimentos e o surgimento de processos erosivos. Essa atenção pode ser verificada na construção de uma galeria no quilômetro 359 da BR-116, próxima à localidade conhecida como os Porongos, em Tapes. Após diversas tentativas, encontrou-se a melhor configuração para transpor o arroio devido às obras. Segundo o engenheiro ambiental Jackson Pilger, a proteção das margens com rochas e o enleivamento dos taludes garantiram a estabilidade. O fluxo da água agora corre até o encontro com o Arroio Teixeira, que fica a cerca de um quilômetro distante do local. O coordenador da Supervisão Ambiental, Michael Rison, destaca que a medida vem sendo monitorada há aproximadamente nove meses. A equipe destacou ainda que no local também está em implantação uma passagem de fauna, estrutura que permite a travessia de animais sem contato com o tráfego, onde já foi registrada a atividade de espécies da região. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti